Salve, rapaz! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se inscrevam, se vocês quiserem, e depois comentem no vídeo aí, se vocês quiserem, beleza? Hoje eu vou responder cinco perguntas que as pessoas mandaram aqui para minhas redes. E lembrando que agora à tarde entra mais um post lá no Instagram, onde a gente deixa aberto para mais perguntas, para a gente gravar outro programinha aí sobre perguntas, certo? A primeira já é logo do Mário Frias, né? Mário Frias, né? O Mário Frias perguntou do Pazuello, se realmente será que vai sair o Pazuello, vai ficar o Pazuello, o ministro da Saúde, né? O desministro da Saúde, né? Rapaz, tá mó polêmica isso aí, ninguém tem certeza de nada, se o cara fica ou sai, se a pressão vai ser forte do centrão para poder sair, o atual ministro do Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, que não fez nada, que só desconstruiu, que não consegue fechar um contrato com vacina. Então, primeiro que se ele sair, ele está saindo por motivos óbvios, beleza, Mário? Por motivos óbvios de incompetência. Então, um general incompetente, tá ligado? Um cara que ajuda nesse genocídio que está acontecendo no país nesse momento, encabeçado, tá ligado, por esse governo horrível, que acabou de fazer, hoje apareceu, acabou de fazer um pronunciamento ali naquele chiqueirinho ali, daqueles caras idiotas que ficam, falaram, Bolsonaro, meu Deus, hoje tinha gente até rezando para ele, né, lá, tinha até uns pessoal evangélico rezando para ele, vai entender. Bom, ele, o próprio Bolsonaro estava lá hoje sem máscara, todo mundo sem máscara, o cara coçando o nariz ao vivo, tá ligado, os caras, a segurança dele, um bagulho horrível, horrível. Então, mano, vai tarde, se o Pazueiro for, vai tarde, tá ligado, porque quem estava fazendo um bom trabalho, ele já tirou, para não competir com ele em termos de fama, né, certo? Então, deixar claro aí. O José Carlos perguntou para mim se aquele vídeo que eu falei do armamento e tal, da questão de se precisar ir para a guerra, se a gente vai, se aquilo é uma coisa imediata e tal. E não, José Carlos, não é nada imediato, eu fiz aquele vídeo, muita gente tem dúvida naquele vídeo, é um vídeo que levanta muitas polêmicas, né, está aqui no canal, mas quando eu falei isso, que o dinheiro que a gente tem pode ser usado para isso, tudo que a gente conseguiu na vida, o pouco que a gente conseguiu, se for necessário. Claro que a gente está lutando por livros, por cultura, o que a gente, eu tenho meu trabalho há 23 anos, desde o primeiro livro que eu fiz agora, 23 anos, nascei em 97, tem mais ainda, tem mais anos ainda. O meu primeiro livro, eu nascei em 1997, então, desde então, é a mesma ideologia, a mesma luta, para as pessoas poderem se informar, para as pessoas poderem ter uma vida melhor, porque o senso crítico, eu acredito que ele dá, como uma grande vacina, né, a informação é uma grande cura também. Deixa você errar menos, faz você ser mais assertivo na vida, faz você escolher momentos melhores, para você poder lidar com situações, entendeu? Então, te dá discernimento, a literatura, além de fazer você viajar, se emocionar, chorar, rir, ela te dá muito conhecimento também. Então, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, certo? Primeiramente, os livros, antes de tudo, mas eu também não acredito em uma revolução armada, que eu acho que a população está muito mal orientada, e se tiver uma revolução armada, a população mesmo não vai estar a favor de quem tem que estar, tá ligado? Ela vai estar contra. Então, acho que esse bagulho está bem nítido nas quebradas, aí o povo está tudo de direita. Fala nisso, a próxima pergunta... Valeu, José Carlos. Valeu. A próxima pergunta é do Adam Astor. Ele só quis falar do Adam Astor mesmo. O Adam Astor, ele perguntou aqui uma coisa bem interessante, se eu tenho pretensões de me candidatar, de me envolver politicamente. Não, Adam Astor. Eu não tenho essas pretensões. Eu acho que você ser político é igual andar armado. Você tem má intenção e, em uma hora, você vai fazer merda se você anda armado. Eu acho que o político é a mesma coisa, tá ligado? Ainda mais no Brasil, que poucas pessoas levam essa profissão, entre aspas, a sério, que o político tinha que ver o lado do povo, ele tinha que ver o bem-estar da população. Ele ganha o voto e o seu salário e os seus cargos aí pra isso, certo? Mas não é isso que acontece. Então, eu não tenho... Inclusive, eu pretendo me afastar mais da cena política. Como influenciador, como escritor, eu pretendo me afastar porque isso dá uma dor de cabeça danada. E toda vez que eu enviezei um político, que eu fui atrás e tal, é mais pela pessoa, não só pelo partido. É pela pessoa. Então, já tive gente dentro do PT que eu já apoiei, já tive gente dentro do PSOL que eu apoiei, e nem por isso eu apoio os partidos em si. Tá ligado? Eu não sou fã de partido, não tenho político de estimação, como os caras falam, mas também não sou bobo. Sei que os caras manipulou pro Lula não poder nem ter nenhuma fala pra não se usar o nome do Lula nas cédulas, na campanha em si. Os candidatos... Meu, os caras criaram uma lei pra proibir o cara de mencionar o Lula, o nome Lula. Então, a gente não é bobo. A gente entende o país que a gente tinha antes, com todos os problemas, mas a gente entende hoje o país que a gente tá, que é muito mais próximo da Venezuela, muito mais próximo. Inclusive, a Venezuela daqui a pouco tá melhor que a gente aí, segundo as próprias declarações do governo. Certo? Aí, uma pergunta do Altamir, né? Altamir Mendonça. Tá ligado? Ele perguntou se eu pretendo continuar com a coisa dos bonecos, dos toys, e qual é a influência do colecionismo aí na minha vida. Cara, de verdade, os toys, os bonecos e tal, tem uma coisa da minha infância, tem uma coisa do colecionismo, e que me deixa sair um pouco dessa realidade, desse mundo ruim aí que a gente vive, né? Então, eu acho que todos vocês têm que ter aí algo, um hobby, uma coisa legal pra vocês colecionarem, catalogarem, perderam o tempo de vocês comprando pela internet, revendendo, ligando amigo, fazendo rolo. Teve um momento no Jardim Comercial, que foi muito bom pra mim, muito legal, que meus amigos colecionavam também os bonecos de ação, e eu colecionava. E, através disso, eu criei essa empresinha, Porco Ovelha, Porco Ovelha, né? Porco Ovelha, tudo junto. É uma empresa de toys, e eu vou fazer uma figura do Diomedes. O Diomedes é um personagem do Mutarelli, do Lourenço Mutarelli. Então, quem me conhece, sabe que eu sou um cara também empreendedor, que eu me dedico a fazer essas coisas, e eu acho que a gente precisava ter uma produção nacional de toy diferente, sabe assim? Então, a gente tá fazendo através de uma fábrica de vinil, é um boneco 100% de vinil, tal, uma coisa bem legal. Aí tem o Instagram da Porco Ovelha, quem quiser entrar lá, já que ele perguntou, é arroba Porco Ovelha Toys, no Instagram. Pode acompanhar a gente por lá, que lá a gente tá fazendo um trabalho legal. Pra quem curte esse tipo de coisa, quem não curte, vai colecionar sua moeda, seu selo, seus vinis, não tem problema, também tem coleção no vinil, tá bom? Mas pra quem curte, entra lá no Instagram da Porco Ovelha, que vocês vão gostar. E a última pergunta é da Maria Lídia, certo? A Maria Lídia perguntou como que tá o comércio, hoje, nas regiões, né, que a gente trabalha, como que tá o comércio. Maria Lídia, eu tenho um comércio há 22 anos no Capão Redondo, né, que é um da sua, essa marca, você deve saber, por isso que você tá perguntando isso. E nesses 22 anos, é muito difícil, a gente passou por muitos períodos ruins, né, muitas crises, você imagina, a gente vem transladando aí vários governos, por isso que eu falo pra você, que a gente não apoia o governo, mano. Quando o governo PT tava no topo, a gente também era crítico ao governo PT, se você forem ver os meus textos na cara dos amigos, na época era tudo crítico ao governo também, a gente queria que viesse soluções pras pessoas. E com o comércio é a mesma coisa, quem tem um umbigo no balcão, como eu tenho, como eu sempre tive, sempre gostei de vender as roupas, confeccionar, né, isso a gente acaba fortalecendo mais de 40 famílias que estão coligadas na marca, pessoas que têm a marca ali como uma referência, né, de vida, porque gerou emprego pra costureira, gerou emprego pro cara que faz o desenho, gerou emprego pro balconista, então a gente tem 22 anos dessa história no Capão Redondo, e é o momento mais triste que a gente tá vivendo, de todos os comércios. Se você pegar comércios hoje em periferia, eles estão destruídos, porque o comércio em periferia, ele não tem um caixa, muitas vezes, o comércio local, ele não tem uma sobrevivência muito garantida, tá ligado? Então é muito importante vocês comprar localmente, puder comprar uma verdura, comprar o seu pão, na padaria mais próxima, no comerciante mais próximo, comprar aquela carne, num açougue menor, não vai comprar naquelas grandes redes, tá ligado? Já estão muito ricos, então vai comprar nas lojas menores, pra você ter sempre a sua loja ali, pertinho de você, no seu bairro, porque senão não vai se manter isso nesse momento. Tá bom, rapaziada? Ó, quero agradecer quem fez as perguntas, quero dizer que você pode deixar aí, sua pergunta também, nesse programa embaixo aí, pra gente, no próximo programa a gente responde novamente, e a gente vai deixar no Instagram ali, Ferrezo Oficial, é o meu Instagram, eu vou deixar ali um post, pra vocês poderem fazer as perguntas, e a gente voltar a responder aqui, e trocar essa ideia. Tá bom, rapaz? Se cuidem, se protejam, e mantenham não só a saúde, mas a mente é sã, então vão ler bons livros, vão assistir bons filmes, tá bom? E a gente se vê aqui no programa, daqui a pouco. É nóis.